É difícil acreditar que os jogos eletrônicos surgiram há menos de 70 anos em computadores gigantes e que hoje é possível jogar com outras pessoas diretamente do celular. Considerado o primeiro jogo eletrônico da história, o Tennis 4-2 foi desenvolvido em 1958 pelo físico nuclear norte-americano William Higgetton, em um laboratório em Nova York, nos Estados Unidos. Posteriormente, em 1962, um grupo de estudantes do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, desenvolveu o Space War, que simulava uma batalha entre duas naves espaciais. Em 1971, Nolan Bushnell, estudante de engenharia de Utah, inventou a primeira máquina de jogos operada por moedas, chamada de Computer Space, que posteriormente ficou conhecida como Arcade ou Flipperama. Também foi na década de 1970 que surgiram os primeiros consoles de jogos eletrônicos, que eram da empresa Atari, criada pelo Bushnell e seu sócio, Ted Debenay. E então, outras empresas de tecnologia e de desenvolvimento de jogos começaram a apostar na criação e produção em escala de consoles de jogos como Nintendo, Sony e Microsoft. Porém, a democratização dos games veio mesmo com o surgimento dos jogos para dispositivos móveis, como celulares e tablets. A primeira geração de jogos para celulares já vinha pré-instalados nos dispositivos. Dessa forma, o primeiro celular a trazer um jogo pré-instalado foi o Haganook MT2000, com Tetris, em 1994. Somente três anos depois, a Nokia lançou o Nokia 6110, com o jogo Snake, popularmente conhecido no Brasil como o jogo da cobrinha. Na evolução das plataformas de games, a tendência do momento são os serviços de jogos por assinatura. Com eles, por meio de uma única assinatura, o jogador tem acesso a centenas de títulos para PCs, consoles, celulares e TVs. Diversas empresas, como a Microsoft e a Sony, ofereceram esse tipo de serviço, até mesmo companhias que, até então, não trabalhavam com jogos, como a Netflix, que lançou recentemente a Netflix Games. E o ápice da tecnologia nos jogos encontra-se no Cloud Game. Com essa tecnologia, é possível rodar os jogos via nuvem e não mais nos dispositivos. Com isso, a experiência dos consoles e PCs pode ser levada aos celulares e TVs conectadas. No terceiro e próximo episódio da série Games para Leigos, você descobre quais são os principais tipos de jogos e as diferenças entre eles. Até lá!